Oi pessoal, tudo certinho? Tudo bem? Estamos aqui para conferir o seu astral de janeiro, hein? Janeiro que é regido por Capricórnio, o signo da nossa décima casa astral. Décima casa astral que tem muito a ver com o trabalho, com a vida profissional, principalmente o trabalho por conta própria, tá? É na décima casa astral que a gente realiza as nossas maiores ambições. E o astral capricorniano é também muito favorável porque estimula a perseverança, a responsabilidade, o compromisso e também a persistência. Então, vamos lá, né? Aproveite aí a pegada capricorniana e corra, lute pelos seus sonhos neste primeiro mês do ano de 2018, beleza? Aries. Aries, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, tá? Para receber notificações. E aproveite e já deixe também o seu like aqui embaixo para que o YouTube continue te mostrando os meus vídeos, beleza? Amor. Olha aí, ó, seu magnetismo e popularidade serão ímãs para a paquera. E haverá chance de você atrair alguém muito disputado na primeira quinzena, hein? Já no romance, o companheirismo vai crescer a partir do dia 17. No sexo, sua fogosidade e energia estarão exuberante, Arias. Família e amigos. Atividades diferentes com irmãos e primos prometem alegrias, ainda mais até o dia 11. Já na vida social, fase animada e repleta de novidades. Trabalho e dinheiro. Bem, as oportunidades de brilhar no trabalho não serão poucas neste mês, hein? É o momento ideal para focar em suas ambições, aumentar o seu prestígio junto aos chefes e batalhar por melhorias salariais. Mas controle melhor os gastos na segunda quinzena. Gostou? Então compartilhe com o seu amigo ariano, com a sua amiga ariana, valeu? É isso aí, Aries. Um abraço, saúde e sorte em janeiro. Touro Touro Olha aí, minha amiga Taurina, meu amigo Taurino, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações. E aproveite também para deixar o seu like, o seu gostei aqui embaixo para que o YouTube continue te mostrando os meus vídeos, valeu? Amor Touro no amor, possibilidade de se entusiasmar por alguém que não vê com frequência, hein? Sua capacidade de atrair e o seu carisma vão brilhar muito na segunda quinzena. Se você tem um par, prepare-se para um mês quente e muito envolvente com o seu bem. Tudo indica que você vai curtir momentos excitantes na vida sexual. Família e amigos Visitas de parentes que moram em outras cidades ou contatos com gente distante devem movimentar o astral em família. Junto de amigos, poderá aprender coisas diferentes e ampliar os seus horizontes. Trabalho e dinheiro Haverá chance de receber um convite de trabalho ou ter a oportunidade de começar uma atividade extra. Promessas de sucesso na carreira vão estimular melhorias na situação financeira. Valeu, Touro? Gostou? Então compartilhe com o seu amigo Taurino, com a sua amiga Taurina, tá? Um abraço forte, saúde e sorte para você em janeiro. Gêmeos Gêmeos, olha aí minha amiga geminiana, meu amigo geminiano, já se inscreveu? Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, né? E ativar o sininho para receber notificações. E deixe também o seu like, o seu gostei aqui embaixo para que o YouTube continue te mostrando os meus vídeos. Vamos lá! Amor Olha, gêmeos, este mês será vibrante na paquera E atração física pode ser um convite ao envolvimento, ainda mais na primeira quinzena. Admirador secreto pode se revelar. Na união, seu lado prestativo estará mais evidente. Porém, a rotina e as exigências do cotidiano podem diminuir um pouco o encantamento, hein? Vida sexual com altos e baixos. Família e amigos Astral de união com os parentes nas primeiras semanas, gêmeos. A partir do dia 12, pode ter perrengues para resolver em casa, hein? Seu pique para se envolver com coisas diferentes e sua liderança vão motivar os amigos. Trabalho e dinheiro Sua inteligência, gêmeos, e a ambição podem trazer conquistas surpreendentes no emprego. O sol vai aguçar o seu instinto para investir, negociar e ganhar dinheiro. E pode ainda resolver uma antiga pendência financeira e se livrar de alguns pepinos, de alguns abacaxis, tá? Gostou? Então não deixe de compartilhar com o seu amigo de gêmeos, com a sua amiga de gêmeos, beleza? Um abraço forte! Saúde e sorte em janeiro para você, gêmeos! Câncer Câncer, olha aí, câncer. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e também de ativar o sininho para receber as notificações. Ao mesmo tempo, deixe o seu like aí, né? Vai deixar? Beleza, agradeço, tá? Deixe o seu like aqui embaixo para que o YouTube continue te mostrando os meus vídeos. Amor Olha, se você começar o ano com o coração solitário, tem tudo, tudo para fisgar um novo amor, câncer. Alguém experiente pode ficar maluquinho por você, hein? Na vida 2, além de curtir uma fase estável e feliz, vai resolver o que for preciso com sua cara metade. No sexo, sua folgosidade e o seu carisma vão garantir um janeiro quentíssimo. Família e amigos Os astros vão favorecer a harmonia e também o entrosamento com parentes e amigos, viu, câncer? Sobretudo na primeira quinzena. Portanto, alto astral em família e também com os amigos. Trabalho e dinheiro Boa fase para formar parcerias lucrativas. O lado perseverante do seu signo, né? Em função do astral capricorniano, vai se destacar. É hora, então, de somar forças com quem tem ideais semelhantes aos seus e buscar resultados que beneficiem a todos, inclusive financeiramente. Gostou? Então, compartilhe com aquele seu amigo canceriano, com aquela sua amiga canceriana. Valeu? É isso aí! Um abraço forte! Saúde e sorte para você em janeiro, câncer! Leão Leão, olha aí, minha amiga Leonina, meu amigo Leonina. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações. E aproveite para deixar também o seu like aqui embaixo para que o YouTube continue te mostrando os meus vídeos. Tá legal? Amor Olha, Leão, a paquera estará super movimentada, ainda mais na segunda quinzena, quando haverá chance de conhecer alguém que pode ser a tampa da sua panela. E para quem tem união firme, Vênus promete excelentes estímulos, mas a partir do dia 17, tá? Na intimidade, Marte vai deixar o seu desejo à flor da pele. Família e amigos Os astros vão animar o convívio com as pessoas queridas e anunciam novos horizontes em família, Leão. Possibilidade de realizar um passeio ou viagem inesquecível. Trabalho e dinheiro Bom, com o sol em Capricórnio, seu comportamento fica muito mais perseverante, mais determinado, né? E focado naquilo que realmente importa. No setor financeiro, talvez tenha que apertar um pouco mais o cinto e controlar melhor as finanças. Valeu? Gostou? Então compartilhe com a sua amiga Leonina, com o seu amigo Leonino, né? E aí foram as previsões então de janeiro para você, Leão. Abraço forte, saúde e sorte! Virgem Virgem, alô Virgem! Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações. E aproveite para deixar também o seu like, né, aqui embaixo, para que o YouTube continue te mostrando os meus vídeos. Beleza? Amor Sol no seu paraíso astral, hein, Virgem? Que beleza! Por isso, seu lado sedutor vai vir à tona e você vai dar um chega pra lá na timidez. Mostrando que você também tem um charme irresistível e muita habilidade para conquistar. Na vida 2, vai curtir um período vibrante com sua carametade. Pode até revelar algumas fantasias sexuais secretas. Família e amigos Olha, Virgem, o relacionamento familiar vai ficar mais alegre e não faltará diálogo com os parentes. É hora de fortalecer os laços de amizade com as pessoas que você mais estima. Trabalho e dinheiro Sol, Vênus, Mercúrio, Saturno e Plutão vão iluminar os seus talentos, favorecer suas conquistas e darão também sinal verde para o seu sucesso. Viu, Virgem? Sorte com grana, hein? Acredite mais nos seus palpites. Numa dessa vai que, né? Então tá bom. Gostou? Então compartilhe com a sua amiga virginiana, com o seu amigo virginiano. Valeu? Um abraço forte! Saúde e sorte para você em janeiro, Virgem! Libra! Libra! Olha, Libra! Não se esqueça, não se esqueça do quê? E se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber notificações. E já deixe também o seu like aqui, né? Deixe o seu like aqui embaixo para que o YouTube continue te mostrando os meus vídeos. Tá certo? Amor! Olha, as primeiras semanas serão mais tranquilas, mas o clima vai mudar na segunda quinzena, Libra. Se você sonha com uma paixão, ela pode chegar inesperadamente. Na vida 2, a relação com a pessoa amada fica mais extrovertida, prazerosa e mais animada também. E no sexo? Sua fogosidade vai aumentar e o seu poder de sedução estará tinindo. Família e amigos. Os astros celebram o convívio familiar e convidam você, Libra, a curtir as boas vibrações em seu lar. A partir do dia 12, vai rolar mais entrosamento com quem você estima. Apoio de pessoas próximas e dos amigos de longa data. Trabalho e dinheiro. Libra Janeiro tende a ser um período produtivo, né? E com mais estabilidade também no trabalho. Se você está sem emprego, pode ter boas novidades. Acordo, contrato ou proposta de sociedade pode trazer ganhos também. A grana deve entrar de forma rápida e repentina, mas pode sair com a mesma facilidade, tá? Portanto, olho vivo, controle aí, tá? Gostou? Então compartilhe o nosso vídeo com o seu amigo e com a sua amiga do signo de Libra, tá certo? Um abraço forte, saúde e sorte pra você em janeiro, Libra! Escorpião, alô minha irmã astral, alô meu irmão astral, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e também de ativar o sininho para receber notificações. E já deixe o seu like, né? Deixe o seu like aqui embaixo para que o YouTube continue te mostrando os meus vídeos. Amor Vênus vai sorrir para Netuno e manda um recadinho especial. Declarações podem render uma conquista na primeira quinzena. O romance também vai estar recheado de estímulos e o clima de sedução tende a aumentar. Sua energia sexual estará ainda mais poderosa, Escorpião. Família e amigos Sua comunicação estará mais direta, viu? É, isso vai impactar diretamente o convívio com as pessoas próximas. Mês ideal para atrair adeptos para suas ideias. Vai se entrosar bem com os parentes e atrair novas amizades. Trabalho e dinheiro Disposição física, agilidade, garra e sorte serão seus trunfos neste período, viu, Escorpião? E as chances de sucesso profissional, evidentemente, serão muito maiores. Controle a ansiedade e tenha mais disciplina com a sua grana. Gostou? Então compartilhe com a sua amiga escorpiana, com o seu amigo escorpiano, valeu? Um abraço forte! Saúde e sorte em janeiro para você, Escorpião! Sagitário Sagitário, olha aí, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para receber notificações. E aproveita também para deixar o seu like para que o YouTube continue te mostrando os meus vídeos. Beleza? Amor Dúvidas, indefinições, podem mexer com sua segurança emocional, mas a partir do dia 17, você vai ter bom papo, vai ter simpatia e criatividade para ganhar o coração de quem deseja. Na União, a partir do dia 12, assuntos de grana podem influenciar. Situações enroladas podem provocar instabilidades, mas o tesão vai reinar no fim do mês. Família e amigos A compreensão e o carinho dos parentes vão ajudar a fortalecer o seu astral, Sagitário. Pode rolar ciúme nas amizades, tá? Mas o clima ficará mais harmonioso na segunda quinzena. Trabalho e dinheiro As demandas profissionais e financeiras vão ocupar papel destacado neste mês. A sua dedicação logo, logo vai trazer bons frutos. Ideias criativas podem favorecer tantos os seus contatos de trabalho, quanto também os seus ganhos. Gostou? Então compartilhe o nosso vídeo com aquela subamiga Sagitariana, com o seu amigo Sagitariano. Valeu? Um abraço forte, hein? Saúde e sorte em janeiro pra você, Sagitário! Capricórnio Capricórnio! Alô, minha amiga Capricorniana, meu amigo Capricorniano! Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as nossas notificações, né? E deixe também o seu like aqui embaixo para que o YouTube continue te mostrando os meus vídeos. Amor Seu charme ficará irresistível nas primeiras semanas e você vai atrair num piscar de olhos. Mas pegue leve nas exigências, é? Pegue leve nas implicâncias durante a segunda quinzena, senão a coisa pode se complicar. Se você tem uma união firme, quanto mais sintonia, quanto mais cumplicidade vocês tiverem, maior será o seu pique para amar e transar. Família e amigos Astral de lealdade e companheirismo com as pessoas queridas, viu Capricórnio? Promessa de boas novas a partir do dia 12, hein? É, inclusive, chances de realizar, digo melhor, uma viagem ou então reencontrar amigos de longa data. Trabalho e dinheiro Suas qualidades serão fortalecidas, Capricórnio, com o sol no seu signo. A carreira e as finanças contarão com proteção extra e seus planos devem deslanchar. Chance de se candidatar a um cargo de maior prestígio e até mesmo, veja só que ótima notícia, receber aumento, Capricórnio. Na segunda quinzena, aí sim, você pode esperar melhora financeira, tá bom? Gostou? Então, compartilhe com a sua amiga Capricorniana, com o seu amigo Capricorniano, valeu? Um abraço forte, saúde e sorte pra você em janeiro, Capricórnio! Aquário Aquário Minha amiga Aquariana, meu amigo Aquariano, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, né? E ativar o sininho para receber notificações, beleza? E aproveite também e já deixe o seu like aqui embaixo para que o YouTube continue te mostrando os meus vídeos. Amor Olha, Aquário, seus contatos afetivos podem balançar nas primeiras semanas e aí será preciso um pouco mais de tranquilidade para não se ver em situações de saia justa com quem paquera ou com a pessoa amada. Só que a partir do dia 17, né? Aí, beleza, tudo vai melhorar. Deve rolar muita atração física, inclusive com alguém do ambiente de trabalho. Mas nem todas as suas expectativas serão atendidas, tá? Família e amigos O período pode ser de altos e baixos e suas relações pessoais vão exigir um pouco mais de tolerância. Conversas podem ter mais liberdade e descontração com parentes, colegas, vizinhos e amigos. Trabalho e dinheiro Olha, Aquário, você contará com aliados valiosos para vencer desafios, para vencer concorrentes e acabar se destacando, tá certo? Conselho de gente mais velha, podem ser importantes para melhorar os seus ganhos. Gostou? Então, compartilhe o nosso vídeo com o seu amigo aquariano, com a sua amiga aquariana, tá? Um abraço forte, hein? Saúde e sorte em janeiro pra você, Aquário! Peixes Peixes Minha amiga pisciana, meu amigo pisciano, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para receber notificações. E aproveite também, hein? Deixa o seu like aqui embaixo, tá? Para que o YouTube continue te mostrando os meus vídeos. Vamos lá! Amor Boas surpresas na primeira quinzena do ano Quando a paixão vai receber grandes estímulos da vida social. Atração por alguém da turma deve aumentar, peixes. A partir do dia 17, Vênus aponta dificuldades e também uma certa tendência à ilusão, que aliás, é um problema que acontece com a maioria das pessoas de peixes. Já no romance, aí sim, né? O clima estará mais estável, principalmente após o dia 11. No sexo, Marte dará sinal verde para você curtir novidades. Família e amigos O ano deve começar agitado na convivência com os parentes próximos, é. A movimentação pode acabar estressando, né? Quando estiver afim de sossego, perfeito? Então, cuidado aí. Devagar com a dor que o santo é de barro. Período especial nas amizades, hein, peixes? Suas relações estarão protegidas e iluminadas. Trabalho e dinheiro Período excelente para buscar objetivos e também para consolidar conquistas importantes no trabalho. Também o astral traz ótimas notícias para o seu bolso. Vários astros vão mudar para a sua casa da fortuna e prometem abrir de vez os caminhos das suas finanças. Gostou? Então compartilhe com o seu amigo pisciano, com a sua amiga pisciana. Valeu? Um abraço forte! Saúde e sorte em janeiro para você, peixes!